Dessa vida, pega aqui na boleta aqui, ó, ó lá. Caralho! 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 Que pecado! Pegando aí de primeira! Sabia? De primeira! Papai, eu tô calinho, papai! Papai! Papai, olha aqui, papai! Papai, olha aqui, eu tô calinho! Ah, você vai pegar a galinha? É, papai! Eu tô escatando porque eu tô de perto! Caralho pra nós! Caraca, pegou aqui! Primeira já! Primeiro giro! Papai, eu vou showar esse Plank Test! É, né? Showar esse Plank Test? Eu tô até mocha! Ó, será que vai vir? Será que vai vir algo especial, galera? Deixa nesse comentário, mano! Como é que tá a sua sorte, ninjão? Minha sorte tá daquele pique, galera! É, daquele pique! É, daquele pique! Papai! 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 Capricha, filho! Capricha! Capricha, galera! Mano! Rapaziada! Mano! Galera, tem um pique especial! Olha lá, galera! Duplicado! Poo demais, meu Piva! Papai! Papai! Sei nada! Isso! A roleta eu mostro muito! Nossa! Ah, essa aqui que é aquela roleta do... Peixe caio! Eu vou fazer aqui, galera! Daqui as minhas gemas aí! Será que... Mano, nem... Galera, nem apareceu na tela, galera! Aqui ia chegar... Mano! Essas roletas aqui, parece que... Não tem como! Não tem como! Não tem como! Mano! Já tive muita sorte de pegar umas isquinhas maneiras! Mano! Mas essas aqui, de gastar gêmeas, tá desse jeito! Não pegamos nada, rapaziada! Nada! É impossível! É impossível! É impossível! Caraca! Ah! Pode ser que vai pegar nada? Só vai, gente! Só vai... Tirar aquele fio da vizinha... Que você não ia pegar pra não te ver, galera! Mano, nem apare... Não apareceu! Diz isso! Diz isso, galera! Cê viu, mano! Não aparece, você! Nem aparece na tela! Não aparece, galera! Não aparece! Não aparece! Não aparece! Aquela, mano, era a mítica que eu queria ter, galera! Deixa nos comentários aí com você também! Meu Deus do céu! Não é possível! Não é possível, galera! Meu piva! Não tô nem... Não tô nem acreditando, Braia! Pelo menos uma... Papai! Papai! Eu que eu, papai! Eu que eu, papai! Eu que eu! Caraca, rapaziada! Também eu vou cá! Papai! Peraí! Eu que eu, papai, cá! Peraí, Fê! Calma aí! Eu que eu pecar! Eu que pecar! Eu que pecar! O que eu? Mano! Papai! 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 Mano! Você vai ter que chocar esse? Vou, Fê! Ah, papai! Caraca! Que legal, Fê! E você vai chocar ele também? Você? Boa! Concentrar pra nós zerar! Vamos zerar o bloco deles! Galera! Já deixa no comentário, mano! Qual que é a chance disso acontecer, mano! Parece que já tava escrito, velho! Caraca, mano! E essas esquizinhas é legal, viu! Rapazes! Só que, galera! Papai! Eu vou pegar parte não, papai! Eu queria ter pegado, rapaziada! Eu queria ter pegado! Vou deixar aí no vídeo pra vocês verem! A skin do... Pai! Tecafotou, papai! Isso! Tô gravando, hein, Fê! Vão jogar bacana, legal! Tecafotou, papai! Tecafotou, papai! Tá perto eu, papai! Isso, Fê! Tecafotou! Não quer sair, não! Caraca, rapaziada! Qual que é a chance disso acontecer? Cada um pegou uma, mano! Que legal, mano! Que legal! Já deixa no comentário, galera! Que que cê acha disso, mano! Parece que já tava escrito, né? Pra pai e filho pegar! Não! Eu peguei já, papai! Agora... Eu peguei treceoso, papai! Treceoso! Na roleta da esquinítica, galera! Roleta da esquinítica! Não consegui! Eu queria muito aquela do caranguejo! Cês tá ligado, né, galera? Achei muito da hora! Achei muito legal! Papai, cê... Não tá da hora, não, papai! Eu achei... Achei nem eu vou ter esse! Caraca, rapaziada! Mano! Papai! Eu fã! Eu fã que eu tô, papai! Olha aqui! Eu fã me matou! Quanta, galera! Dessas skin nova aí que chegou! Estambulguais, né? Indy e Yankee, né? Igual que Yankee! Olha lá! Galera! Eu tô noce com você, papai! Se liga! Se liga! Se liga, rapaziada! Olha só, mano! Olha só! Eu e o pequeno Braia, galera! Girei lá e girei cá no celular dele, mano! Tá aí! Pai e filho com as skin nova, galera! Veja! Deixa nos comentários, meu Piva! Papai! Pode chegar esse tonel, papai? Precentei! Se você pegou! Se você vai pegar, galera! Se você vai tentar! Se você tentou! Quantas gemas que você teve que gastar! Pra pegar esse aqui, eu acho que eu gastei 250 gemas na minha conta e na dele também! Mas, mesmo assim, porque eu tentei pegar a mítica, né, galera! Aquela skin mítica, mano! Deixa nos comentários se você conseguiu pegar aquela mítica, galera! Que eu não consegui, meu Piva! Eu consegui pegar a mítica! Se concentra, Fih! Pra nós poder zerar aqui! Já vamos zerar, galera! Zerando o Bloque Desca! As skin mais enxanas dos tambugais! Já peguei a mítica na alta, papai! Ficou legal, né? Energia positiva, meu Piva! Ó, caraca, mano! Ficou top, galera! Chupa, papai! Chupa! Chupa! Então, essa aqui, eu acredito que eu gastei 250 gemas, galera! Agora, a outra mítica lá, eu torrei algumas gemas! Achei até que tava gravando, galera! Nem gravando eu tava! Aí deu ruim, meu Piva! Gastei umas 3 mil gemas tentando pegar a mítica, galera! Vem não, mano! Vem não! Vou até deixar aí pra vocês verem também durante o vídeo aí, galera! A hora que foi que nós conseguimos tá pegando, mano! Caraca, rapaziada! Já fiz a escadinha aqui pro Brian! Você pôr lá pra lá, papai! Você pôr lá pra lá, papai! Não! Não! Troca e deixe, galera! Skinzinha muito boa, galera! Pra fazer whitezinha, ó! Opa! Aqui! Tremeu! Tremeu, galera! Tremeu! Quem chegou até aqui agora fala tremeu! Meu Piva! Pode tremer não! Tá mais no white, galera! Tem a galera que faz white, mas faz white dando aquele pulinho, galera! Eu... Eu já tô mais, tipo assim, eu faço white, né, galera? Rapidinho, mas é no passo, tá vendo? É girando rápido! Eu não sei qual que é mais difícil! É dar o pulo ou se fazer assim, tá ligado? É... Deixa nos comentários como é que você faz white, rapaziada! Opa! Boa, Fih! Pra você ficar tranquilo aí, Fih! Pode ficar fazendo sua pulinha! Eu tô falando não! Ah, tá bom! Tá concentrado, né? Brian tá concentrado, galera! Tá feliz, Fih? Pegou essa skinzinha? É, tô feliz! Caraca! Caramba! A evolução do Brian, mano! Muito legal, rapaziada! Muito legal! Vê que... Eita! Que que eu fiz! Nossa! Não, 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 não! Boa! Caraca! Rapaziada! Evolução dele, galera! Muito bacana! Muito legal! Nossa, né? Tanto minha quanto dele, rapaziada! Eu tenho muita coisa pra evoluir! Mas... A questão que também... Muita da vida... Muitas vezes a gente não tem tanto tempo pra ficar jogando... A gente tenta fazer live, participar com a galera... Mas só que em live, né galera? Só abrir live que todo mundo já perde, quer jogar... Aparece alguns trolls... Umas pessoas que começam a atrapalhar a sala... Tira concentração, né galera? Às vezes você quer dar uma treinadinha, mano... O que fica mais difícil é isso! Tô aproveitando um pouco offline também... Pra treinar um pouco com o Brian... Pra gente poder evoluir nas jogatinas, galera! Ainda não tô trazendo gravações aí... Nem conteúdos do Block Dash legendário, né galera? O que infelizmente... Ainda eles não liberou pra nós, galera! Era pra ter liberado pra todos os influenciadores... Mas... Não sei o que que aconteceu... Que até hoje... Por enquanto estamos de fora, rapaziada! Não colocaram o Block Dash legendário em nossa conta... Então... A gente não tá podendo treinar... O único Block Dash legendário que podemos jogar... É... Somente nos torneios... Aquele Block Dash do torneio, né? Aí nós vamos aproveitar e treinar lá nos torneios, galera! Aí por enquanto vamos trazendo esses mapas normais aí... Pua! Ó o Brianha fez daquele jeito ali... Legal, rapaziada! Pua! Eu tô... Eu tô... Eu tô parado mocha... Eu tô sem mocha! Pua, Fih! Tá jogando muito, viu? E a skinzinha... A skinzinha de Pro Prey, né Fih? Papai! Corre, papai! Tá foda... Tá foda só um pouquinho, papai! Tá foda só um pouquinho! É... De vez em quando tá travando, né Fih? Papai tá foda só um pouquinho, papai! Tá foda! Olha aqui, papai! Vai passar o loss, papai! Vai passar o loss! Pua! Aqui! Concentra, Fih, concentra! Aqui tá travando um pouquinho, né? Então, logo, logo também a gente vai treinar um pouco também junto, galera! Fazer algumas pulas novas do block dash legendário assim que eles resolverem esse problema! Ai, pode ter pipa, papai! Jogar no block dash legendário também com a galera viva! E a gente vai aproveitar também treinando assim, galera! Um pouco offline também, pra gente poder ter espaço, tá ligado? Poder fazer uma pulas legal! O churro! 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 Ai! Bati ele! Nossa! Cê viu? Não, não é possível, galera! Parece que... Ó, papai, viu? Tranquilo, Fih, joga aí! Parece, galera, que quando cê fala assim, mano, vou zerar block dash, parece que começa a acontecer... Né, galera? Parece que, mano, quando você tira aquele tempo pra poder zerar um mapa, mano, é onde que começa a acontecer as paradas meio loucas, tá ligado? Começa a aparecer uns... Agora, quando você não quer zerar, mano, parece que não acontece nada. Já reparou, mano? Quando cê tá jogando só por jogar, galera, cê fala... Vou bater bem, papai! Não dá nada errado, meu piva. É que nem tornei, né, cara? Tornei, cê... Cê vai jogar tornei, acontece um tanto de bug, acontece uma... Cê não loga, cê não entra... Não loga, né? Caraca, velho! Esse tambogás é meio estranho, galera! Parece que quando cê coloca um objetivo, meu piva... Eu vou bater não, meu pipi, não! Fechou, fi, boa! É o meu... Corre, vai bater! O que eu fiz? Corre... O que? O que? O que é, papai? Fechou um pouquinho, papai? Isso, fi! Parece que não vai conseguir zerar, galera! Esse aqui, aqui! Boa! O Brainha já fez aqui, galera! Boa! É isso, meu lindo! Concentrado! Quando aparece esse relógio na tela aqui, parece que coloca uma pressão também, né, galera? Caraca, rapaziada! Deixa eu matar! Essas skin é top, viu, galera? Skin top, rapaz! Caraca, mano! Muito legal! Eu falei, eu vou aturar você não, papai? É, viu? Cê joga bem demais, fi! Quem chegou até aqui, galera, já comenta pra... Praia Pro Player! Não! Ui! Ui! Deixa eu fazer pra você, fi! Nossa! Tem só um degrauzinho melhor pra passar, não dá? Tá, papai! Hoje é só um degrauzinho! Cê que é, papai! 10 segundos, galera! Quem chegou até aqui, Praia e WMDR Pro Player, rapaziada! Não! Eu sou eu, papai! Eu, eu! Eu, papai! Papai, eu sou o Play Play! Eu sou o Play Play! Não, papai! Nós criou, papai! Nós dois ganhou, fi! Nós dois ganhou! Cê ganhou, galera! Papai! Papai! Dá um abraço! Dá um abraço! Nós dois amigos, fi! Fala pra galera aí! Ah! Tchau! 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 Tchau!